Boa noite galera, aqui é Américo Chamusca, curta, compartilhe, se inscreva, várias notícias do Leão, então vou passar aí agora e vocês assistam, curtam, compartilhem, dê essa força. Galera, o técnico Léo Condé já tá com seu nome no BID da CBF e já pode comandar o Vitória na partida de domingo, viu? Olha que maravilha, espero que ele bote uma cara aí nesse Leão aí e vamos que vamos, viu galera? É isso aí, galera, as contas do Vitória, o Vitória aproveitou o valor recebido do novo patrocínio Fatal Model e pagou o salário de janeiro dos jogadores e funcionários do clube. Segundo o Fábio Mota, o Vitória completou hoje um ano e três meses de salário em dias, parabéns, é isso aí que continue assim, né, velho? É muita dificuldade, o nosso Leão tá passando e graças a Deus, o Fábio Mota acho que tá fazendo o papel dele bem. Galera, o técnico Léo Condé pediu à diretoria do Vitória quatro reforços para a sequência da temporada. O comandante vê necessidade de contratar o quê? O que a gente já sabe, é o goleiro. Dois atacantes de beirada e um lateral esquerdo. Vocês acham que é esses mesmo que estão necessitando? Eu achei realmente que são esses. Lembra que a inscrição do Campeonato Baiano, não temos mais tempo para escrever no Campeonato Baiano, entendeu? São esses mesmo que você acha que são os reforços que o Vitória precisa? Goleiro eu acho que sim, viu galera? Então, goleiro é com quase certeza que a gente tem necessidade de um goleiro. Então é isso aí. Galera, o lateral Zeca pode deixar o Vitória antes do término do contrato. O jogador tem proposta de um time da Série A do Campeonato Baiano. O Zeca já fez seis partidas com a camisa do Leão, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. É, o Vitória, o Zeca é bom. Eu não queria que ele fosse. Eu não queria muito que ele fosse. Galera, o comentário desse dia do dia de hoje foi o Vitória, o patrocinador do Vitória, né? Que é o, como é o nome que eu esqueci agora, gente? Fatal Monda, que venha a gente soma o Vitória e é isso aí. Valeu galera, abraço a todos. Curta aí e compartilhe, valeu. Tchau.